Fala aí! Fala aí! Apreciou muito o camarógio desse trabalho aqui, mano! Apreciou? Apreciou muito o camarógio que antigamente, 20, 30 anos, é isso aí! Tchau! Apreciou! Apreciou muito bem, mas estou bem esperto! Quem é o Sr. Irmão? Quem é o Apreciente? É o Zé Neve! Apreciente! É um paciente aí. Pra ser você mesmo? Entravista. É uma entrevista que você vai mandar... É o que tá filmando ontem, batendo fodão aí, né? Campeão aqui do Panacatirent. Pois tá bom. Tá bom, tá bom? Pois tá, vambora. Vambora. Vem, 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 vem. Tá, vem aí, vamos ver cá. Sateiro de João, outro. Esse aqui é o teu chapéu. Vamos daqui. Tá sozinho? Quais horas aqui, ó, do triângulo? Um pra cá, um pra cá, com uma barreira verde. Lá do garçinho, eu tô pra cá. Fazendo armado, você bateu aí pro velho. Cadê o galito? E esse moço aqui, que é? Isso aqui é o mãe de rede. Aí, vizinhos. Oi. Tá bom? Como é que você ouve? Seu rapaz, eu não tava com esse marido. É, Johnny. Ah, Johnny. É o Marido de Red isso aqui. É Johnny. O Marido de Red. O Marido de quem? Da Red. Cadê os tão, esses pessoal tão bon? Tão... Da onde eu tava falando, tinha o nome, eu digo, o rapaz vai ter o rima aqui que eu... Eu disse que o aluno estava para aparecer, eu ouvi sua fala e ele disse que estava para chegar. Foi? Ele estava gravando aqui, ali do bico, da ponta aí. Da onde? Da barreira, da casa do Marcel. Ele foi fazer uma foto, mas não tem casa pequena assim, fraca? Só um muro de coisa para não dar velho de bala. Bate aqui na ponta, lá no bico. Não gosta, né? O Angelito está moço. Está pisando. Senta aí. Rapaz, não dá tempo para a reunião, você ir morrer a fuga. Rapaz, mas é isso. Só ontem, ontem choveu. Uma avalia de hoje não choveu. Adoteceu chovendo para cá, na hora daqueles trovão. É. A papoca não está cá para dentro. Talvez ela não está aqui no dente. A banda de um brejo. Chapadinha, um brejo. Parecia lá dentro. O Angelito telefonou para o Zizir. Foi para o pé de Fábio. O pai de Fábio telefonou para o Zizir. E ele ainda não veio para uma dia forte. Lá está tudo alagado. Onde está é no... Porto Verde. Porto Verde. Porto Verde. Então, seu marido mandou dizer que dia... Que logo para o inverno. Ribar. A Ribar, ele... A carreira é o sol para cá. Eu quero ver aqui. Eu estou preocupado. Tá bom, vó. Vai começar. E... Eu fiz um pedacinho. Um pouco assim. É, tio. Mas aí o senhor morava para ali antes. Não. Sai de baixo ali. Eu morava lá embaixo, na praia. Na beira da praia. Eu trabalhava lá com a... Com o Júlio. Júlio. Cheguei lá na casa. E ele... Falou... Foi assim. Eu estava aqui. Eu estava aqui. Eu estava lá na... Onde lá na costa. Ele tinha me arrumado um pedaço. Aí eu fiz a casinha. Aí foi o tempo que ele morreu. Eu estava lá. Estou sempre. O senhor Júlio morreu? O que era a praia da rua é rica. O que ele morreu foi pelado. O final pelado. É, sim senhor. Aí eu trabalhava com o final do Ribão Marrabelo. Hum hum. Lá no Barbosa. Tudo ia morrer. Não deu. Aí eu estava aí. Que eu veio ali. Eu recebi uma pedaço na minha mão. E eu disse. Rapaz. O que é? O que é? Lá no... Lá no Ita. Lá no Ita. Lá perto dos Adifinos. Ah bom. Lá no Boito. Não tenho na idade não. É deles. Eu só quero minhas madeiras que eu levei. E a cheia com as portas. Olha lá. Nada disso eu recebi. Desculpa. Eles me ajudaram. Quando eu precisava dar uma... Dar um barro. Ele me ajudava. Da onde? Nunca. Aí... Eu cheguei. Aí ele falou. Comprou o Deus. E o Valvinho mesmo. Ele comprou o terrenal de barco. Comprou. Comrigiu pro Valvinho. E o Valvinho rendeu pra ele. Não quer trabalhar com ele. Aí eu passei muito. Pela primeira vez. Três anos e oito meses. Aí eu entreguei lá. A segunda vez. Eu passei doze anos. Doze anos. E cinco meses. Mas também não ganhei nada. Os resultados foram nos examinados. Aí ele... Deixe o primeiro. Ele... Pagou esse terreno aqui. Ele não queria pagar. Se ele passou por ele. Tinha que eu vou ficar ali. Aí às vezes eu fui. Caçou as forças maiores. Disse. Silêncio. Embaixada por ele. Mas não presta a gente. Deixe ele ver a consença dele primeiro. Aí teve gente que deu conselho pra ele lá. Paga esse pessoal. Ele deu o externo. Comprou o externo aqui. É dez de freio por trinta de fundo. Aí eu comprei esse aí. Que tava bloqueado aí. E eu tava aqui. Uma hora dessas. Quando o moço tava... Morreu ele. Tava... Tava bem por lá. Aí eu fui lá. E ele disse. É pra vender. A prestação. Aí eu dou logo. Trinta por vinte. Aí eu comprei. Paguei. Não estou defeito. Mas lá você morava bem em cima da barreira mesmo lá? Bem embaixo na praia. Ah, na praia. Nunca teve problema nenhum de... Não, não, não. Comundação. Aqui tem aquela vacuola. Percebido muito. Quem faz o moço. Quem faz o moço não bate na... Ah, sim. Faz o moço, né? É. Deu na lâmpada. Tuiapa. É seu primo, né, senhor irmão? Deu aqui. Irmão do papai. Ah, sim. Irmão do papai. São. Lá do papai. Tá duro. São. Lá do papai. Lá do papai. Você nunca mais foi lá? Nunca mais. Tem saudade? Eu tenho saudade. Eu... Minha mãe morreu. Meu pai. Meus irmãos. Irmã. Tenho saudade, mas... Meus irmãos. É como eu digo. Eu ainda não fui. Porque eu ainda estou derrindo aqui uma... Uma boidinha ali. Mas é pouco. Só para sentar ali no... Depois que eu tirava os materiais. Eu estou lá na Gabriela. Também... Não está muito, é pouco. Mas logo que eu termine de eu pagar, Já recebi o dinheiro... O papai. Lá dele também. Só irmão do... Irmão do... Tio do só irmão do só tem ele? Ele aqui é de quatro irmãs na Pitóia. Ah, sim. Quatro irmãs na Pitóia. O senhor tem quanto tempo ali? Eu estou ali com quarenta anos ali. Quarenta anos ali. O dia a dois dias para o tempo todo. Ele tem aqui uns cinquenta. Tem quase sessenta e poucos anos que moram para cá já. Tem. Tem. Sessenta e poucos anos. Vem lá de cá pra cá. Ficou no Rio Amar. Não foi? Foi. Moram no Rio Amar. Tem mais sessenta e poucos anos que moram para cá já. Tem. Tem. Sessenta e poucos anos. Tem. Vem lá de cá pra cá. Ficou no Rio Amar. Tem muito a ganho. Uhum. O Tando, o Tando, o Tando. Está sendo um camarãozinho por lá. Cargando uma fossa, um manual. Foi, foi, foi. Oi? Também tinha condições espaciales. Foi, foi, foi. Foi ele. O Dario. Ele descida pra cá, não está por aqui. Uhum. Trabalhei a borda, mas meu cunhado. Trabalhou de quê? A borda do navio. Ah. Eu era enfiador. É? Eu enfiador. Agora eu não sou aposentado nessa época. Rapaz, eu não sei, a pessoa louca não imagina. Naquele tempo que a gente, de dez tão, tinha valor. Dez tão. Pra você ter uma ideia. Era o salário? Não, não. Que salário? O dinheiro que a gente ganhava. A gente ganhava a borda. Agora esse... Pega descarregado por embarcação barco. Ah. Agora esse dinheiro que a gente trabalhava, era tudo dividido lá na sede. Hum. Mas tinha... Dia de sábado era... Dia de... Encerrar... Até a hora da malé aí, que ia fazer pagamento pros estivadores. Eu trabalhava em São Luiz. Aí, transferiram nós de lá pra cá. Veio quatro. Três. Que um era daqui mesmo. Aí, não. Aí foram entrando a borda lá. Estivador Marítico era chamado. Estivador Marítico. E a esquerda, até a resta, era que trabalhava no sede. E eu trabalho agora. Trabalho lá dentro dos navios. Lá era mesmo que... Estava mais em barco no porão dos navios. Eita. Era bom? É bom. É bom. É bom. Pensa um bocado de lugar. É bom. Quando eu entrei a primeira vez... Quando eu fui com meu cunhal, eu trabalhei. E hoje eu reparava como os outros faziam. Do jeito que eles faziam, eu fazia também. Mas só que é que minha irmã, quando eu deu de tarde... Outro prêmio pra ficar doída. Doída. Tá reenchado. Eita. E nós dois aqui precisávamos. Só pra aqui, aqui, cumprindo. Você bate a mão desse lado e nós dois ficamos no curo e na boca e ó aqui desse lado. Como aqui. O banco dele tá bem pro lado. Agora esses daqui, chutem de lá pra cá. E daqui, nós chutem daqui pra lá. Quando você baixa, baixa. O que eu baixei? Vai? Não. Foi pra lá e solta. Não vai seguro. Pegou aqui e roubou. Vai embora. Isso tudo eu sei. Eu trabalhei lá dentro do porão do navio. E carregando as barcas. Só do trigo. E caroço. Ah. Aquela puíra dos irmãos de Deus e as irmãs dele. Ninguém coça. Ele chega frio assim. A culpa da gente. Mas não indo. Partia mesmo pra arriba. Acatou o lado e até aqui. Enchendo cada quatro. Pra encher o... O túnel é o som. Quatro homens. Mas não... Aqui não é assim quatro. E lá dentro do navio não é assim. Desce... Desce dois ternos. Aqui é dois ternos. Dois ternos é quatro pessoas. Nós desce os nossos quatro. Quando terminou aquela hora. O portalói tá aqui em cima. Aí ele grita de lá. Não lhe esbarra aí não. Aí ele grita de lá. Tem boca. Aí pronto. Aí não sobe. Aí vem outro. Outro externo. De... Quanto por hora que trabalha? Tantas horas no... O externo? Aí se nós entrar... Oito horas. Trabalha até nove horas. Na hora da. Aí quando deu nove horas. Nove horas. Nove horas. Nove horas. Assim que é. Uma hora pra cada. É. Uma hora pra cada. É. Uma hora pra cada. É. Se a gente pega aí... Vai a seu... O senhor conhece... Tio Bezer não conhece? Hum? O senhor conhece Tio Bezer? Bezer meu irmão. Que eu conheço. Ele já afundou muitas vezes. O barco já afundou pro senhor? Não. Não. Nunca afundou não? É. Se a lagou muito bem do marco. Nunca lagou não. Não. Nunca me alaguei não. Hum. Foi. Mas eu... Quando eu morava no Rio Novo. Lá no Carapácio. Que nós ia pra lá. Morria ali fora também. Na Maria. Pai deus. O senhor já lagou lá. Não. Ah. Agora eu vim. Trabalhar. Morar no Ribamar. Eu pescai de rei de lanço com eles aqui fora no mar. Numa... Numa crua chamada Risca. E Risca. Abaixo do nome de Risca. 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 Riscou. Porque ela é assim. Ele é claro. Ele não saia... Não, olha. Lá é uma crua no meio do mar. O navio estão passando aí. O navio é aquelas... Taroas, né? Nóis de dovo masto. Estão passando aí. E quando a maré faz, é uma crua. Direito no outro sol. Faz essa... Esta marizinha daqui. E faz essa daqui. E a crua fica no meio. Mas quando você vê... Que a maré está repontando... Você põe de baracá e tira pra fora. Tio, e só fuma desde que idade? Hum? Só fuma desde que idade? Mesmo desde que idade? Não... Que idade você começou a fumar? Eu era um rapaz novo. Mas eu... Com 18 anos... Eu comecei. Mas eu não achava muito bom não. E aí eu fui acostumado lá os outros. Naquele tempo era só porronca, né? É... Mas não me... Não dava com dar gasto ainda, mas... Ah, de vez em quando, né? De vez em quando, né? De vez em quando, mas não... Nunca senti mal. De boa. Juntando no meu serviço é que deu porroca no queijo. Trabalho. Trabalho por aqui. Trabalho por aqui. Trabalho por aqui. Trabalho pra fora. Por ali, morro menino. De vez em quando deu porroca no queijo. O senhor tem que idade? Estou com 78. Ah, tá novo. E... Mas o senhor trabalha ainda de que assim? De roça, não é? Trabalho aqui. O Dante lá no meu interior era de roça. Quando eu cheguei aqui também trabalhei de roça. Aí foi um tempo que... Que cresceram todos no termo armado pra gente roçar. Aí eu fiquei aqui. Só no meu escritório mesmo. Trabalhei aqui. Trabalhei... Aí foi um tempo que... O arame ficou caro e a armadeira. Eu resolvi morar. Aí eu morei esse dali. Aí de lá passei pra cá. Aí eu tava coisindo que o material tá aqui. Eu ia fazer uma casalinha. Do outro lado. E vou, se Deus quiser nessa situação. Aí... Eu digo... Não, não sei que esse aqui que a cerca tá muito ruim de emprestar. Comprei... O material... O meu... O encostar e eu mandei... Fazer. Aí ele só pagava só pedrinho. O ajudante era eu mesmo. Uhum... É... Tanto dali como daqui. O ajudante era eu mesmo. Mas você não sente ladinha não, né? De nada... Olha aqui... Eu só hoje... Eu sinto. De um bate que um coco me deu lá. Daquele ou daquele coquinho. Ixi... Caiu. Chegou... O padre é um rapazinho. Nossa compadre. Ele pôde arrumar uns cocos d'água pro filho dessa... Esse rapazinho que nós estamos falando aqui. No português. Ele tava aqui. Ele queria ir embora. Ele tava com uns três dias aqui. Ele queria ir embora. Ele queria uns cocos d'água pra levar. Tirar água pra ele ver no caminho. Que ele veio de carro próprio dele. Ah... Aí nós sumimos. Umas duas horas. O rapaz veio. Ele depois derrou o faco amarrado na corda. Pra descer os carros com o outro amarrado. Aí disse. Tem um coco seco aqui. Que tá solto. Ele trecou por aqui e do lado. E o coco tava por esse lado. E lá no caminho. Disse. Olha as cordas. Ficou bem aqui. Eu conheço. E pra desse lado eu tava aqui. Diz. Olha o coco que eu baquei a cabeça. E peguei as cordas. Aí a gente foi amarrado. Pegou-me em cima do meu chapéu. Me sentiu que o chapéu levantou o coco. E pegou em cima do meu ombro. Disse. De lá de espontágio. Que ele enxergava na agulha. Mas também. Vamos rodar uma bagulha. Aí ficou. Mas. Eu não fui médico não. Muitos remédios aqui em casa. Fiquei. Eu não fiquei bonzão. Mas. Deu trabalho. Vamos lá, Sormão. Vamos lá. Aí o outro. Eu cheguei do rio e babava muito afobado. Fiquei. 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 Eu quero filmar aquelas casas que tem nada de risco Vai lá, cada vez que tem, mas eu quero toda coisada É, não, não vai lá não Eu quero mesmo em pé de barreira Casas em pé de barreira Giraram, bateram ali Na encosta ali Bateu só no bico lá no bico Assim no bico, na principal, né Só no bico ali embaixo, embaixo E bem aqui agora aqui Era muito surgida, era por fora Aí que vocês filmaram direito É, a maré tá cheia, né senhor A maré tá cheia A maré tá cheia A maré, a gente faz uma imagem assim Lá de baixo Pela barreira Amanhã vai por baixo Que horas? Já 5 horas amanhã De manhã Ela vai se vazou A senhora 9 horas Depois de 9 e 8, dá pra descer A lua, a lua tá pra comprar A lua, a lua da hora já Ela tá, não, a lua tá saindo bem aqui Foi? Fininho Ela tá pra ser 9 Ela foi 4 Ela não foi? Ela foi 4, você tá com ele E ela tá pra passar Quatro horas eu me levantei lá Tava fininha Sim, senhora Ela colocou a umas que A casa só dava no cadeado Ninguém pode ser mais Que a madrão Mas os caras roubaram a camara E ele pediu que não tinha Ficou nada Devido Travados Travam três caras na mancaminha La, 20 e uma perseguidação Deixa o meu galo Foi um gritão e já tomei Depois foi só um pitinho assim Eu comprei outro dia Tá com 4 meses Já fiz 4 meses eu comprei uns bichinhos de chão também, comprei oito. Um morreu cinco dias, era abertinho, bichinho, e tinham sete. Elas tão bonitas, tão com quatro meses. Até hoje eu ia comprar ração pra eles. Tão bonitas são. Mas eu tirei lá da jaula, aquela pequena, e botei aqui, nessa casa da vida. Mas tem alguma coisa, mas eu boto a areia, e ele dorme aqui de noite. Pois é, meu senhor. Pois é, vambora, senhor Armando, lá? Bora, vambora. Tá bom, meu tio. Até amanhã, depois, se Deus quiser. Dê um abraço pra Regis. Tá bom, eu vou dar. A Regis tá aqui. Tá, tá ali, a gente veio pra cá hoje, a gente só vai embora amanhã. Sim. Vem fazer esse serviço, aí. Sim. Eu vou andar amanhã, amanhã eu vou lá pro Timbuba com o senhor Armando. Já vai, senhor? Já, minha tia. É. Quer? Deus lhe abençoe, viu? Bebê branco, seu par. Par Regis. Par Regis. Tá bom. Tá. Você não tem filho? Tem só uma, tem nove anos. Só? Tere um? Só uma. Então vocês não estão dando produto pro Brasil? Tia, hoje à noite, eu vou botar uma filmagem pra Dona Angelita assistir. Mandei um recado pra ela aí. Pra quem? Pra Dona Angelita, ela vai. Só mandar um recado pra ela. Sim. 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 Alô, Angelita. Como tu tá? Tchau. Tá boa? Tchau. Aqui tô perejando até quando Deus quiser, tá? Tchau. Até uma horinha dessa que eu apareço por lá. Tava muito de capacete. Eu vou falar da tela, que não tá tudo bom, esse de hoje eu quase chego. Tá bom de capacete. Tá bom, vamos lá. Tchau.